Além de muito frio, né? Lindas paisagens garantidas, outro ponto forte da Serra Catarinense é a boa gastronomia. Quem experimenta as delícias da Serra, quer voltar sempre. A Serra Catarinense é a região do estado mais procurada durante o inverno. As baixas temperaturas, a neve e as belezas naturais são o que mais atraem os visitantes. Mas tem também boa gastronomia e produtos que o turista só encontra aqui. Na loja do Diego, o movimento é intenso. Especialista na produção de mel, o estabelecimento trabalha com uma grande variedade de produtos. Mas o queridinho dos clientes é o mel de Bragatinga, típico da Serra. Ele é de uma árvore nativa chamada Bracatinga. Essa árvore mela por causa de um parasitário sugador que tem um ciclo evolutivo e reprodutivo que acontece no tronco da árvore. Ela se desenvolve ali, fazendo com que a árvore solte uma secreção no próprio tronco da árvore, chamado melato. Isso é o nome original dele, mel de melato da Bracatinga. Isso acontece só na época de janeiro a maio dos anos pares. Esse parasita se interessa na árvore por causa dos açúcares da seiva. E essa seiva fica exposta no tronco, propriamente, né? E é onde a abelha entra na história. Ela voa até lá no tronco da árvore, colhe essa matéria e leva até a colmeia e faz o mel de melato da Bracatinga. Quem experimenta vira fã, volta para comprar e não vai embora de Urubici sem levar o mel na bagagem. O mel de Bracatinga não tem relação com o néctar, ele é de uma seiva. Então, o pessoal já começa por aí. A gente fala da questão dos minerais, o aroma é diferente, o gosto é diferente. Ele é um mel bem diferente em todos os sentidos. E aí as pessoas provam e se surpreendem que ele é espetacular. Ele é muito gostoso mesmo. Na mala, também é preciso voltar com a experiência de provar a bijajica. Essa rosca frita está em todas as mesas de café de pousadas, hotéis e na casa de famílias da região. É uma receita que passa de geração para geração. É, isso aqui é da região da Serra e todo café as pessoas procuram e adoram a bijajica e tem que ter a bijajica do café da Serra aqui nosso. Sempre quando a gente bota no café eles perguntam o que é, porque muita gente não conhece, né? Mas eles adoram, eles gostam, gostam bastante da bijajica. E nas mesas de café tem ainda uma variedade de delícias que só a Serra produz. Tudo artesanal, com aquele sabor caseiro que traz aconchego para quem experimenta. Aqui é muito comum, as festas de interior, festa de igreja, você ter o bolo de manteiga para comer com o tradicional churrasco, né? Então, se não tem o bolo de manteiga, fica uma coisa assim meio, ah, não é na Serra. Então, todo mundo tem que levar o bolinho de manteiga para casa ou comer com churrasco. A gente tem o bolo de milho verde, que a gente faz sem o trigo também, que é bem legal. Ele fica igual uma pamonha, bem molhadinho. Temos o toicinho do céu também, é um tipo, fica tipo um pudim, ele fica bem bom. Aí a rosca de coalhada, que é feita com a coalhada, o ovo, a banha. E o nosso pão de milho ainda é bem legal também, porque a gente ainda faz no modo bem antigo. Faz a polenta, é a mão, para daí depois começar a fazer o pão de milho, sabe? Então, ele fica bem bom. O nosso pão realmente é bem gostoso. Todo mundo que vem para cá adora provar. E nessa lista de produtos que só a Serra guarda, está um que vem dessa fruta, que praticamente não se encontra em outra região do estado. A gila é essa fruta rasteira, prima da melancia, mas que por dentro tem características próprias. Branca e com sementes grandes, praticamente não tem sabor algum, mas dá origem a um doce que a dona Norma ajuda a fazer desde a juventude. A gente colhe ela, esquenta o forninho e põe adentro para tirar essa casca. A gente bate, a casca sai toda. Daí a gente parte ela, tira a semente e põe a cozinhada em uma panela com água. Ela está bem cozidinha, a gente tira, escorre e daí pica ela picadinha. Ou tem alguém que morre até na máquina, mas eu gosto mais picadinha, porque ela fica mais igual um coco, né? Porque ela tem o siapim e parece coco. Então ela fica uma delícia. O pessoal chega aqui e adora. Ai, tem doce de gila, tem doce de gila. Vir para a região serrana é descobrir um mundo de sabores. E mais do que isso, é mergulhar numa experiência que inclui no pacote, muito frio, belas paisagens e uma gastronomia local única, que faz com que quem visita a serra sempre queira voltar. E aí